Opa, opa, galera! Beleza, mano? Muito prazer! Eu me chamo Lenny e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de All Star Defense! Sim, rapaziada, All Star Defense que vocês estão gostando tanto aqui no canal. E é o seguinte, rapaziada, hoje eu tô aqui, mano, para tá mostrando pra vocês aqui uma maneira de conseguir muita, mas muita gema grátis, fechou, rapazi? Então, velho, se já gostou da ideia do vídeo aí, mano, se já puder deixar o seu like, se inscrever no canal caso não for inscrito, mano, já vai tá ajudando muito, fechou? Me ajuda aí a pegar 30k até o final de cena aqui, mano, que vai ser super legal. Agora que eu já sei que você já se inscreveu e já deixou o like no vídeo, mano, bora lá, tranquilo, rapaziada? Só lembrando, mano, que agora o meu Instagram tá aí na descrição, se você quiser me seguir lá, rapaz, e me ajudar a pegar 1k, eu vou tá meio que sorteando alguma coisa. Tipo assim, eu vou fazer meio que um sorteio lá no Instagram e vou tá dando coisa pra vocês, tanto no All Star quanto, sei lá, no Shindulife, aliás. Então, se você quiser ir lá fazer sorteio, mano, me ajuda a pegar 1k de seguidor. Assim que eu vou alcançar 1k de seguidor lá no Instagram, eu vou tá fazendo um sorteio, sei lá, de alguma Game Pass de qualquer jogo que vocês quiserem, fechou? Agora que já falei aí, bora logo pro turno do vídeo, que é meio que falar pra vocês como conseguir muita gema grátis. E basicamente, mano, aqui no jogo tem várias e várias maneiras de conseguir gema. Inclusive, mano, é nessa maneira aqui, que eu tô com 587 gemas, tipo assim, velho, eu mal tô jogando All Star, tá ligado? Tanto que eu até tô me cobrando agora, porque, tipo assim, velho, eu tô com meus personagens há muito, mas muito tempo mesmo. E o pessoal falou pra mim fazer um combo lá muito apelão, então, meu, que eu vou tá aí atrás. E pra isso eu preciso de gema. E eu pensei, ah, por que não ensinar o pessoal também como conseguir gema, beleza? Então, é o seguinte, bora lá. Primeiramente, rapaziada, aqui no jogo tem várias e várias maneiras de conseguir gema. A primeira delas, nada mais, nada menos, são as missões. Mas tem uma missão específica, velho, que dá muita, mas muita gema. E basicamente, o que você precisa pra fazer essa missão é um Luffy, ou sei lá, algum personagem que dá muito dano. E também dá em muito alcance, velho, tipo assim, um alcance muito bom. Sei lá, tanto Mihawk, Luffy, é, sei lá, esse isho aqui, mano, que também é muito bom. Personagens que realmente dão muito dano. Aí eu falo assim, pra que, Eleni? É o seguinte, rapaziada, você clicar em testes aqui, ó. Tem uma testes que, no caso, é pra você dar dano. Então, tipo assim, olha aqui, eu dei 36 milhões de dano. Resumindo, cada vez mais dano que eu vou dar aqui, eu vou tá conseguindo mais e mais gemas. E, tipo assim, dá 15 gemas cada vez que você completa ela. Então, basicamente, o que eu vou falar pra vocês, mano, é o seguinte. Pega um Luffy, pega um Inch, alguma coisa assim, que dá muito dano, rapaziada. E fica farmando dano. Tipo assim, mano, seu objetivo é só dar dano. Não é conseguir wave, nada assim. É só dar dano. Coloca, sei lá, os Luffy tudo na frente, pra completar aquela missão o máximo de vez possível. Porque é, literalmente, infinitamente que você pode completar aquela missão. Então, velho, completa a missão várias e várias vezes. Que você conseguir, no mínimo, no mínimo, assim, sei lá, que você dá uns 5 ou 10 milhões de dano. Mas já vai conseguir por volta, sei lá, de umas 2 mil, mil gemas, tá ligado? E é gema para um caramba, mano. Que não é muita gema. Então, essa maneira, mano, eu recomendo demais, velho. Demais, demais, demais. Porque, basicamente, foi assim que eu consegui todas as minhas gemas, tá ligado? Tipo assim, eu farmo muito dano. Mas isso é porque, mano, que não é ou não, eu tenho dois que eu acho que dá muito dano. Sei lá. Eu tenho o Luffy e também tenho o Isho. E eles dão muito dano, né, rapaziada? Muito dano mesmo. Mas pra você que quer conseguir eles, velho, não tem gemas ainda assim, mano. Eu recomendo você usar códigos. Que também ajuda muito. Os códigos, rapaziada, dá mais de 200, 300 gemas ali. Então, mano, ajuda demais. Inclusive, se você quiser criar um código meu, aí, rapaziada. Comentei a hashtag Código do Lene. Que eu posso mandar uma print lá para os donos dos caras e criar um código pra mim, velho. Isso seria uma coisa bem legal. Então, por favor, comentei a hashtag Código do Lene pro pessoal estar criando um código pra mim, fechou? E agora vamos aqui pra terceira dica, depois dos códigos. Que no caso, mano, é esse aqui. O Free Gens Coins, mano. Que no caso, velho, isso aqui, mano, nada mais nada menos. É uma maneira de conseguir gema infinitamente parado. Aí você fala assim, como assim, Lene? Basicamente, aquele negócio ali, rapaziada. Quando você entra ali dentro naquele negócio amarelo. Meio que você fica parado lá dentro, tá ligado? Claramente, você vai precisar de um auto-clico pra nunca parar, ó. Vou entrar aqui só pra vocês verem, ó. Basicamente, velho, aqui dentro. Quando você entra aqui, ó. Fica aqui carregando infinitamente, correto? E tipo assim, em certo, eu acho que em 5 e 5 minutos, você consegue... É não, é 5 e 5 minutos. Ó, em 498 segundos, você consegue aqui uma gema ou duas. Por aí, é 5, sei lá, mano. Mas consegue bastante gema, tá ligado? Então, tipo assim, eu recomendo você fazer o quê? Deixar um auto-clico batendo aqui, ó. Batendo aqui, sei lá, em qualquer lugar aqui mesmo. Aqui, sem ser aqui, tá ligado? Pode ser em cima da gema, qualquer assim. Mas não clica em claim alguma coisa, tá ligado lá, rapaziada? Que no caso, você clicando aqui, velho, você consegue aqui ficar parado infinitamente. Gente, claramente que muitas pessoas não vão conseguir fazer esse método porque não consegue deixar o computador ligado a noite inteira ou a tarde inteira porque tem conta de luz, coisa assim, né, rapaz? Então, mano, esse é um método aqui pra pessoas que têm uma condição um pouco melhor, né, velho? Que você possa deixar o seu computador sem nenhum problema ligado, o celular, algo assim, pra conseguir aqui farmar, né, mano? Então, tipo assim, é uma maneira que eu recomendo muito pra você que poder, velho, que vai ficar a noite inteira farmando. E se você comprar um VIP, velho, vai farmar duas vezes a mais, tá ligado? Olha aqui, ó. Zero gen, zero coins, que no caso eu não esperei. Então, uma noite inteira, velho, daria por volta pra você umas, sei lá, umas 500 a mil gemas, tá ligado? Então, tipo assim, mano, sério, é gema pra um caramba e isso não faz nada, é só ficar parado lá batendo que vem gema infinitamente pra você. Então, mano, é uma das maneiras que eu recomendo bastante porque, querendo ou não, isso ajuda muito, né, velho? Parando pra pensar assim, ajuda bastante, velho. Então, ó, se você quiser aí, mano, pode fazer essa mensagem aí que também vai ajudar muito a vocês conseguirem as gemas e vai ser uma maneira muito legal. E claramente aqui, mano, que não tem só a task de dano, também tem as outras tasks, que no caso são essas aqui, ó, daily task, que no caso você consegue, enfim, mas são missões diárias que dão mais gemas ainda. Por exemplo, chegar no level 20, sei lá no quê, não sei o que porquê dessa aqui, fazer suma ou cinco times, calma aí, fazer cinco times, calma aí, opa, inclusive eu posso completar essa quest aqui, mas não vale a pena porque eu vou gastar muito mais. Fazer, finalizar três missões, que no caso quando você finaliza aqui, mano, a missão de dano, conta como se fosse três missões, que vai finalizar ela três vezes, tá ligado? Então você consegue, sei lá, olha aqui, quinze, trinta, ahn, quarenta e cinco, já finalizou, quarenta e cinco mais trinta e cinco, rapaziada. Só nessa brincadeira aí, eu acho que eu consegui, provavelmente, umas oitenta, né, não, é exatamente setenta e cinco gemas, é, setenta e cinco gemas, tá ligado? E tipo assim, mano, você só deu dano, tá ligado? Só ficou lá jogando, então, tipo assim, mano, setenta e cinco gemas só pra jogar é basicamente uma roletada ali muito fácil. Então, tipo assim, mano, é uma maneira que vale muito a pena, velho, eu recomendo vocês aí a fazerem isso, que vocês vão ganhar bastante gemas, né, velho, bastante gemas mesmo. E eu basicamente, sem jogar o jogo, já tô quinta gemas só fazendo isso, mano, só literalmente jogando algumas vezes aqui, entrando, jogando com os amigos meus, que eu consigo bater bastante gemas, porque, velho, eu dou muito dano, velho, por conta do Luffy e do Ishmael, então, tipo assim, eu dou um dano muito absurdo, mas muito absurdo mesmo. Então, tipo assim, mano, é meio complicado eu acabar perdendo pelo dano que eu dou, né, velho, meu dano é muito absurdo. Então, tipo assim, velho, eu farmo muita missão e consigo fazer as coisas muito fácil. E, claramente, só com o Luffy você já consegue fazer isso, tanto que o Isho, eu não coloco muito ele na partida, porque eu acabo não conseguindo, né, velho, só cheguei, deixa eu ver aqui, ó, eu acho que eu cheguei só na Wave 37, meu máximo, mano. Deixa eu ver aqui, tem como ver pelas tasks. É, só vou aqui assim rapidão, eu acho que é task normal. Ahn... não, é 37, ó, Wave 37, tá ligado? Então, mano, basicamente, eu consegui fazer bastante Waves. Ah, e também no início, mano, cada vez que você completa uma Wave, ó, que chega uma Wave diferente, você ganha 10 gemas. Então aí, ó, pra você que é iniciante, também ganha muita gema nisso, velho, mas muita gema mesmo, por tanto do código quanto em suas missões aí, ganha muita, mas muita gema, rapaziada. Essa é outra maneira de conseguir muita gema, eu recomendo vocês também fazerem isso, que é uma maneira muito legal, né, mano? Então, mano, vocês também podem fazer isso, que vai tá ajudando muito vocês, velho. Pelo menos eu recomendo, tranquilo, rapaziada. E agora que você já fez tudo isso aí, mano, comenta aí pra mim se isso ajudou ou não, fechou, mano? Primeiro faz aí, depois, se você quiser voltar no vídeo aí, pra ver se você fala, ah, ele funcionou, mano, pra mim tá sabendo, vai tá ajudando muito, fechou, mano? Então, muito obrigado pra você que comentou aí, velho, muito obrigado pra mim, pra você que me seguiu no Instagram lá, velho, que vai ajudar muito, fechou? Então, um beijão, valeu, falou e futeu, abraço, like e pum! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.